Chuva forte o estado também está nos jornais da França, Itália e Argentina. A chuva também provocou transtornos nos aeroportos, quase 30% dos voos partiram com atraso. Com isso, sem informação e com horas e horas de espera na fila, muita gente se irritou. O aeroporto internacional de Belém convidou multo e discussão. O que é isso? O que é isso?